Olá, sejam bem-vindos a mais uma oficina do Recicla Circo. Vamos falar sobre os palhaços da continuidade, né? A nossa pesquisa, o nosso histórico dos palhaços brasileiros, a biografia, falando um pouco de cada um, suas peculiaridades. E aqui eu tenho visto que esses palhaços brasileiros mais famosos, mais antigos que eu estou falando, tem muita coisa em comum, né? De começar muito pequeno dentro do circo, de seguir uma tradição de família, né? Desde os 4 anos, 5 anos, 7 anos de idade, já começa a sentir o circo. Ou então, muitas das vezes foi substituindo, substituindo seu próprio pai, que faleceu, ou então um tio, ou dando continuidade, né? É o trabalho da família, que dando continuidade numa família tradicional de circo, que de repente alguém parou, acaba pegando o mesmo nome, ou então se lançando com um nome diferente. Então palhaços também que abriram as portas da televisão, né? Falei de diversos palhaços aí. A Relia, os mais famosos, Carequinha, Piolim, Torresmo, Chincharrão, Fuzarca, Chuchu, o Palhaço Chuchu também. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Atin Espirro. Atin Espirro. Que esse nome aí, né? Bem interessante. Que iniciou nos anos 80, essa dupla. E agora em 2020, com a pandemia do coronavírus, virou até meme, né? Como que a gente recebe o palhaço Atin Espirro na pandemia? Numa festa. Virou meme, acabou virando meme. Mas são uma dupla muito conhecida e tem muitas músicas que a gente escuta até hoje que as pessoas nem sabem e é do Atin Espirro. É uma dupla formada pelos atores multiartistas Eduardo dos Reis, que é o Atin, o Eduardo, e Carlos Alberto de Oliveira, que é o Espirro. Eduardo, que já adotava a ser alcunha Atin, teve contato com o ensino das artes circenses na Associação Piolim de Artes Circenses. Então você vê como é importantíssimo. A pessoa teve contato com o circo na Associação Piolim de Artes, ou seja, uma escola de circo. Ali se inspirou e virou o Atin. Então isso está provado que esse despertar, esse primeiro contato é muito importante na arte. Tanto na música, no circo, no teatro. A pessoa gosta e quando vai ver, leva adiante e vira um profissional. É uma profissão, né? O palhaço é uma profissão. Enquanto Carlos Alberto atuava com seu filho sob o nome de Janela e Janelinha. Interessante. Vamos lá. Inspira, inspira. Ah, então estou pegando uma fonte aqui. Uma fonte. Qual que é o nome dessa fonte? Atin Espírito disse assim. A gente acabou sem querer inspirando muitas pessoas de Atin, da dupla Atin Espírito. Eduardo falou sobre suas maiores saudades. Não era a fama, a TV em si. Era o contato com o público. O que eu sinto muito saudade são dos shows. Principalmente em cidades menores. As mães, a mãe e a criança se preparavam para aquele grande evento. E a melhor parte era depois do show. Eu adorava aquele contato. Com as crianças. Então, como eu disse, a dupla virou um meme de palhaço. Os palhaços voltaram a ser assunto neste ano. Com notícias fake nas redes sociais. Informavam o cancelamento do show da Atin Espírito por conta do novo coronavírus. Eles levaram numa boa. Acabamos virando meme. Do nada. Eu acordei e tinha milhares de mensagens perguntando se eu tinha cancelado o meu show. Eu falava, amigo. Eu falava, amigo. Estão cancelados desde 2014. Mas era... Meu sonho era virar meme. Os shows dele, desde 2014, eles estão parados, né? Mas o que ele falou. Mas meu sonho era virar meme. Porque o nome é bem... Atin Espírito, né? O sucesso. Eduardo contou que a dupla inspirou muita gente. Inclusive a atual dupla de palhaços Patati e Patatá. Que fazem grande sucesso com a criançada de hoje. Hoje em dia. Ele se inspira no Atin Espírito com um pouco de bozo. O Rinaldi, dono da marca, é meu amigo. Fazia parte do nosso programa. Mas nós inspiramos outra pessoa também. Humoristas, músicos. A gente acabou sem querer inspirando muitas pessoas a irem para esse lado artístico. Com certeza. Até a banda... A dupla Patati e Patatá. Separação. Houve um momento da carreira que a dupla se separou. Mas depois voltaram. Até hoje você fala todo dia. Éramos um casal. Ficamos muito tempo juntos. E às vezes a gente brigava. Como toda dupla. Acho que falou alguém... Acho que faltou... Alguém administrar a gente. Um empresário. Então, eles eram uma dupla que foram trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas chegou um momento que eles tiveram brigas, desentendimentos e se separaram. Na opinião deles, precisamos de um empresário para poder dar continuidade. No último bloco do programa, os participantes contavam como deixaram a sua semana mais leve. E aproveitavam para fazer indicações. Muito bom. Aqui tem algumas coisas deles aqui. A Tim Spirro. Deixa eu ver aqui. Sucesso dos anos 80. Dura, tá, tá, tá. Amargou um hiato de 12 anos na carreira. Uma parada de 12 anos, né? Na última semana, retomaram aos trabalhos em um comercial viral de uma marca de remédios para gripe. No clipe, o primeiro da trajetória musical dos dois. Eles apareceram vestidos de um figurino típico de cantores de rap. A nova música de trabalho e tema da propaganda também, diáloga com o universo do hip-hop. Dialoga com o universo do hip-hop. Legal. Mas essa matéria é antiga. Bem antiga. De 2012. Nossa senhora. Ambos são novatos no universo do rap. Dão voz ao single A Volta, composto por Rincon e Sapiência. E Fernando Beat Boys. Com arranjo e produção musical. Somos atores. E essa é a nossa postura. Nova postura. Com ela, conseguimos atingir um público mais heterogêneo. Muita gente que não gosta do rap, adorou o clipe e passou a se identificar com a melodia. Esse retorno é super positivo e mostra que estamos no caminho certo. Comenta Tichinho. No toca-disco de Carlos Alberto Oliveira, que dá vida ao espirro, Há espaço para canções sertanejas de Tony Coutinho, além de modas e de viola. Ele ainda se diz fã do B.J. e de Michael Jackson. As influências dos palhaços, né? Que não são palhaços de circo. Ou já estão entrando em outros tipos de palhaços, né? O personagem do Eduardo não se manifesta nenhuma preferência musical, Mas gosta do pop rock, do padrão de sucesso e skunk. Sempre achamos que era uma vertente política engajada. Música de protesto. Agora, nessa intenção, é mostrar que ele também pode ser alegre. Descontraído. Estamos mudando a visão do rap. A restreia, entretanto, foi o gancho que eles precisavam para ressuscitar a dupla. Carlos ainda manteve durante esses anos o personagem que o consagrou na televisão. Administrava o espaço recreativo em um shopping na Zona Norte da capital paulista, Onde se apresenta como palhaço espirro. Então, Carlos, depois que se separou, montou um quiosque em um shopping na Zona Norte, né? De São Paulo, como palhaço espirro. E ficou lá, trabalhando por esse tempo. Eduardo é dono de uma produtora de eventos e há mais de 10 anos não pintava o rosto para interpretar a Tim. Mais de 10 anos não pintava o rosto para interpretar a Tim. A dupla se separou em 1989, após atritos entre eles. Voltaram em 1998, com o alvo da coletânea que rendeu mais de 2 anos na ativa. Desde então, desejavam retornar à carreira com estrutura de artista empresário. Tínhamos a intenção de voltar a trabalhar juntos, mas precisávamos de uma proposta atraente, diferenciada. Tem muita gente que acha que nós paramos em 2000, porque um de nós morreu, revela Tim. Após o sucesso do viral, eles pretenderam gravar um CD e já começaram a idealizar o formato de show que atraía públicos adolescentes. Não vamos esquecer os pequenos, mas nunca conseguimos conquistar essa garotada dos 10 aos 13. Agora que deu certo, a proposta é manter. Além de disco e show, a dupla tem o sonho de voltar para a televisão. Querem resgatar a essência do palhaço de circo que cai, rola no chão e toma torta na cara, para fazer rir. Se tivermos proposta, adoraríamos apresentar um programa infantil com um formato diferente, resgatando o lado humorístico do palhaço. Não apenas o trabalho de intérprete, que era feito pelos trapalhões, e por nós também nos anos 80. Sinto que há uma carência disso, explica Espirro. Realmente, há uma carência muito grande mesmo, hoje em dia na televisão. Eles estão pensando em outras coisas, então as crianças ficam de lado. Mas existe essa guerra aí também com o YouTube, com outras mídias e redes sociais. Mas seria interessante, sim. Tá aí os palhaços lá de Sim Espirro. São dois palhaços que não são tradicionais de circo. Estão na ativa, estão vivos, mas como dizem eles, esperando propostas para ir para a televisão. Mais um palhaço aí da época, dos anos 80, que fizeram parte da televisão, que tiveram seus problemas, pararam e voltaram. Mas continuam aí na ativa aí. A ti, Espirro. Valeu, até a próxima. Até o próximo vídeo.